Olá pessoal, eu estou aqui em Palmas, na cidade que eu moro, nós estamos gravando meu documentário, nós estávamos em Manaus, gravamos lá também o show, a correria, o evento, o dia a dia, meu dia a dia, e nós estamos gravando, pegando alguns testemunhos das pessoas que me conhecem, pessoas que através da minha vida se converteram, através do testemunho, e assim, Deus faz um milagre na nossa vida, o que nós podemos fazer é testemunhar do que Deus tem feito na nossa vida, assim, nós sentimos a necessidade de estarmos mostrando para as pessoas o que Deus tem feito, o que Deus fez, vocês são testemunhas, muitos daí são testemunhas do que Deus fez, um milagre que hoje eu sou, e assim, nós estamos colocando isso para que as pessoas que não podem ter esse acesso, porque muitas vezes eu não posso ir na sua igreja, muitas vezes não tive essa oportunidade ainda, então a gente vai gravar num DVD esse documentário, o meu testemunho, eu falando o que Deus fez, como foi que aconteceu, e você vai estar vendo, e em breve você vai ver esse documentário na sua casa, guardado, você vai poder mostrar para amigos, para pessoas que me conheceram, no tempo que eu cantava numa banda secular, então você vai ver, então vai ser muito bom, e hoje nós estamos aqui em Palmas, nós vamos gravar alguns testemunhos, vamos cantar também no sábado, depois nós vamos para Marabá, para a festa dos tabernáculos, também vamos lá, porque foi lá onde eu me converti, foi lá onde está os meus pais espirituais, vocês vão conhecer isso de pertinho através desse DVD, amém? Fique ligado, fique ligado para que você possa estar conferindo tudo certinho.